O homem de 19 anos é reincidente. Ele foi preso pela polícia na noite de ontem. Ele é suspeito de traficar drogas em Vicente Pires, na região próxima à feira do produtor. No momento da primeira prisão que aconteceu neste mês, a polícia encontrou porções de maconha. O traficante foi liberado em audiência de custódia, porém não abandonou o crime. Ele conseguiu comparsas, um de 21 anos de idade e um menor de 16. O que chamou a atenção da investigação é que um deles foi recentemente preso pela equipe, há aproximadamente 15 dias, pela prática do mesmo crime, nas proximidades da feira do produtor em Vicente Pires. Durante as diligências investigativas realizadas na idade de hoje, foi possível observar que esses indivíduos se utilizavam, inclusive de um menor, para a entrega das substâncias entorpecentes negociadas. Segundo a 38ª delegacia que investiga o caso, os dois homens estão sujeitos a uma pena de 15 anos de prisão. Já o menor foi apreendido.